Fala meus falantes e minhas falantas, sejam bem vindos a mais uma paródia Mas antes de assistir, já deixa o seu like Já deixou? Não deixou né? Então, 5 segundos A meta de likes pra essa paródia é de 20 mil likes Isso é muito pouco pra vocês, então deixa o like pra poder me ajudar, beleza? E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar aí embaixo Hashtag queimado Vocês vão entender quando vocês verem a paródia, mas se quiser ganhar um coração meu Corre e comenta que eu só vou dar durante as 5 primeiras horas, beleza? Porque também não tem como ficar aqui dando coração pra todo mundo direto, tá? E se você chegou agora, saiba que estamos rumo a 600 mil inscritos Falta menos de 10 mil nesse momento que eu tô postando o vídeo, tá? E quando a gente bater 600 mil inscritos, eu vou pintar meu cabelo de rosa Então se você quiser ver esse cabelo aqui rosa, pra me zoar Você se inscreve, manda pra todo mundo se inscrever, beleza? Chega de enrolação, bora pra paródia, beijão, fui! Bateu uma fome, tem nada pra comer, já sei o que vou fazer, bem rápido pode crer Ai meu Deus, o último miojo, não acredito que ainda sobrou Ai vou fazer ele agora que eu tô cagada de fome Vou deixar ele fazendo lá e vou correr pra ver minha série Terminar que tá no último episódio da minha série Ai vou botar só um pouquinho de água, né? Que eu sei fazer miojo Quem não sabe fazer miojo em pleno 2020 Agora a água já perdeu Ai agora enquanto ele faz ali eu vou ver lá minha série Porque olha... Que cheiro de queimado Que cheiro de queimado Que cheiro de queimado Que cheiro de queimado Me empolguei vendo minha série Meu miojo tá queimado Que cheiro de queimado Ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Só tinha esse pacote O que é que eu vou comer? Pra que eu fui sair? Era rapidinho Agora vou ter que ficar aqui com fome Não é possível, mas moedas tem que ter Procurei a casa toda Mas nada eu encontrei Na geladeira não tem nenhum ovinho E ainda vou lavar a panela que tá queimada ali Que cheiro de queimado Que cheiro de queimado Me empolguei vendo minha série Meu miojo tá queimado Que cheiro de queimado Que cheiro de queimado Me empolguei vendo minha série Meu miojo tá queimado Que cheiro de queimado Que cheiro de queimado Me empolguei vendo minha série Meu miojo tá queimado Que cheiro de queimado Que cheiro de queimado Me empolguei vendo minha série Meu miojo tá queimado E se você gostou dessa paródia Deixe o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho E até a próxima Fui! Oi.